MTVC, a nossa melhor imagem é você. Com isso, vai ser possível que a Bandeirante Energia e a Prefeitura assinem um contrato. Vencido todos os trâmites burocráticos, a substituição das lâmpadas pode levar dois meses. Nós assinamos um protocolo de intenção em março de 2009 e conseguimos a aprovação da Eletrobras em dezembro de 2009. Agora aprovando pela Secretaria do Tesouro Nacional, em questão de dois meses a gente executa o projeto na cidade de Cruzeiro. O diretor da Bandeirante Energia disse que a participação da prefeita foi primordial no andamento do projeto. Acho que todo poder executivo tem uma função primordial. A principal intenção do poder executivo de realização disso é primordial essa boa vontade e essa boa intenção de todos eles. A chefe do poder executivo pediu a intervenção do diretor para regularização das instalações de energia da Nova Olaria. Podendo integrar o programa Deficiência Energética. Parte do Olaria, a prefeita nos fez uma solicitação nesta manhã. Nós vamos verificar se nós colocamos dentro do programa Deficiência Energética para regularização dessa área. E aí E aí Obrigado.